Galerinha, toda banda de sucesso começa com um nome marcante, poderoso, original, tipo Paralamas do Sucesso. É, o que mostra a identidade visual dos artistas e muito mais que isso a criatividade. Mas achar esse título perfeito dá um trabalho e tanto, eu sei muito bem porque eu já tive que batizar alguns projetos diferentes. Ah tá, achei que você ia falar do seu, que já nasceu como Sandy e Júnior. Nunca teve que trocar de nome, dá um novo nome. Não, não, mas ó, depois eu tive uma banda chamada Soul Funk. Verdade. Tive uma banda chamada Nove Mil Anjos, é, Dexters e agora tem um projeto chamado Manimal. Não, o que estão perguntando na internet, me mandaram muita mensagem, cara. Sandy e Júnior fazendo 30 anos, já 30 anos tocando, não tá da hora de virar Sandy e Sênior? Achar o título perfeito realmente dá muito trabalho e muitos grupos quebram a cabeça com nomes bizarros que a gente nem imagina terem existido. Então não troque de vídeo e vejam quais foram as bandas que mudaram de nome. Os Beatles são talvez a banda mais famosa da história e que surgiram lá em 1956. Os garotos de Liverpool se chamavam anteriormente The Quarrymen. O grupo tinha esse nome, pois ele era formado pelos colegas da escola Quarry Bank. Mas aí, alguns membros originais saíram e entrou o Paul McCartney e o George Harrison. O John Lennon foi o único integrante inicial a ficar na banda, então ele percebeu que o título não fazia mais sentido, já que o grupo já tinha todo mudado e eles resolveram rebatizar a banda. Eles foram inspirados pela banda The Crickets, que em português significa os grilos. Eles falaram, bom, já que tem os grilos, a gente podia ir meio que nesse mundo dos insetos. Então eles chegaram, o nome maravilhoso. Ou seja, os Beatles, o nome, os Beatles, que na verdade, tipo, os besouros, né? É. Eles transformaram a maneira, a grafia e tudo mais, mas é meio que... Soou igual, né? Mas a coisa não parou por aí e os caras acabaram usando diversos títulos. Nesse caso aqui, por exemplo, Beatles, mas é Beatles. É uma grafia diferente. E também teve Silver Beatles. Até que em 1960 eles decidiram ficar mesmo The Beatles. Curiosamente, Beatles, além de ser besouro em inglês, também faz um teocadilho com a Beat Music, um gênero musical que fazia muito sucesso nos anos 60. Também é interessante citar que os Quarrymen voltaram à ativa nos anos 90 e com três membros da formação original presentes até hoje. Com mais de 30 anos de história, o Coldplay é uma das bandas mais conhecidas do mundo da música, mas por pouco não teve outro nome. No início, eles chamaram Pectorals, quando os amigos Chris Martin e Johnny Buckland decidiram tocar juntos. assim, o Pipocando no começo, no projeto, ele, vou falar, tá no livro isso, era pra chamar... Então, estão cortando, estão cortando. Esse título não ficou por muito tempo, em 97 eles decidiram trocar por Starfish, mas somente em 98 o grupo foi rebatizado com o nome atual. O título foi sugerido por um colega dos caras que se inspirou num livro de poesias e até tinha uma banda chamada Coldplay. Enquanto alguns grupos se inspiram em poemas, outro como Pearl Jam pega o nome de uma pessoa de verdade. A história começou quando vários caras de bandas falidas lá de Seattle se juntaram e montaram o Mookie Blaylock, que depois passou a chamar Pearl Jam. Pra quem não sabe, o Mookie Blaylock foi um ex-jogador de basquete da NBA que vestiu as camisas do New Jersey Nets, Atlanta Hawks e Golden State Warriors. E quando a banda assinou o seu primeiro contrato, o nome do atleta acabou ficando de lado e Pearl Jam acabou sendo escolhido como uma homenagem aí às geleias da bisavó do vocalista Eddie Vedder. A avó dele se chamava Pearl, e Pearl é geleia. Que é pérola, e Jam é geleia, então a geleia é da pérola. Uma grande-granda, e o seu nome é Pearl. E ela foi, de uma vez, casada com um presidente indiano que, em uma maravilhosa cruzada de culturas, e foi um jam soluciongênico. Bom, anos depois, o próprio Eddie admitiu que a história da geleia é zoeira, e o real que eles gostavam da palavra Pearl, e resolveram juntar com o Jam após eles assistirem ao show. Eles viram o Neil Young fazer um show onde improvisava e esticava as suas músicas por 15 minutos, aquela coisa, né, vira uma Jam. Os caras tão jamming. Outra banda de muito sucesso nos anos 90 foi o Nirvana, mas que por um tempo se chamou Fecal Matter, ou, em bom português, Matéria. Matéria Fecal. Matéria Fecal. Ainda bem, esse é um ainda bem que mudou, né. Bom, com esse título um tanto quanto mal cheiroso e sem o Dave Grohl e o Chris Novoselic, o grupo acabou lançando uma demo que, sem dúvida, fracassou. Mas o Kurt ficou bem, seguiu com a banda, chamou seu amigo Chris pra tocar baixo, e seguiu mudando de nome pra Bliss, depois pra Pan Cap 2, e aí depois pra Skid Row. Não confunda com o Skid Row de Hard Rock, que é outro rolê. Até que, em 1988, o Kurt preferiu um título mais leve, que não soasse tão sujo, rude e punk batizando a banda como Nirvana, o que é interessante porque, assim, no som já vinha isso, então não precisava imprimir também no nome. Pra quem não sabe, no budismo, Nirvana é um estado elevado de espírito que é alcançado através da sabedoria e meditação, né. Bem igual ao que te leva o som dos caras, só que talvez não. Talvez sim. Talvez sim. Bom, por falar no Kurt Cobain, ele foi um grande admirador da banda brasileira Os Mutantes, inclusive elogiando o som dos caras publicamente, o que é muito interessante. Bom, mas por pouco, o grupo formado pela Rita Lee, o Arnado Batista e o Sérgio Dias, não ficou famoso com outro nome, já que no início eram chamados de Os Bruxos. Porra, também é bem legal. O novo título surgiu graças ao apresentador Rony Vaughn, tá ligado, Rony Vaughn? Pois é, um beijo pro Rony Vaughn. Que na época recebeu a banda em seu programa e sugeriu a mudança para Os Mutantes. Olha que visionário, Rony Vaughn. Cara, gostei. Dei o nome pra banda, tava lendo um livro lá chamado O Império dos Mutantes, olha que nome legal pra banda. Bom, se tem uma banda que gosta de nomes gigantes, é o Red Hot Chili Peppers, mas antes os caras já tinham um nome ainda maior. Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Tá bem fácil de decorar. Ótimo. Com esse título cumprido, impossível de decorar, o grupo fez alguns shows em que eles tocavam músicas, cantavam letras improvisadas, mas não coube no convite o nome. Essas apresentações fizeram muito sucesso e os caras resolveram buscar um nome novo, um pouco, acredito que o que eles pensaram, cara, é melhor a gente ter um nome um pouco mais pop. A ideia foi brincar com os títulos gigantescos das bandas de jazz, e acho que eles chegaram num lugar bem mais legal. O baixista Flea era um grande fã dos Red Hot Peppers, banda de apoio de Lois Armstrong, e o vocalista Anthony Kidds conhecia um grupo chamado Chili Willie and the Red Hot Peppers. Segundo outra teoria, os caras amam tanto comida mexicana que resolveram homenagear por ela ser quente, vermelha, apimentada e com chili. E aí veio, eu acredito mais na primeira versão. Em 1976, o U2 surgiu na Irlanda como uma banda de escola, liderada pelo baterista Larry Millen Jr., tanto que inicialmente se chamava The Larry Millen Band. Mas o Bonovox já chegou com o pé na porta e sugeriu o nome feedback, que segundo teoria, seria o único termo técnico conhecido pelos caras. Sabe o que é feedback, hein? É assim ó, eu tô cantando aqui, aí tem a caixa de som, que é o monitor ali. Aí tá saindo o som do meu microfone. Se eu apontar o meu microfone pra onde tá saindo o som dele, cria um loop. Ó, outro tempo técnico. O som sai daqui, entra aqui, sai daqui, entra aqui e ele fica assim. Aí isso gera microfonia. Entendi. É quando você tá num show e rola aquele... Alguém falhou em resolver esse problema. Entendi. Em 2007 eles mudaram de novo pra The Hype e após a saída do irmão do guitarrista The Edge, a banda enfim virou U2. É, na verdade a teoria diz que o nome foi retirado dos aviões americanos usados na Guerra Fria, que não eram detectados por radares. Verdade. Eu acho que é bem isso mesmo. Outra especulação seria um trocadilho com as palavras em inglês U2, que quer dizer você também. Agora a gente vai falar do Linkin Park. Ah. Uma das bandas mais incríveis dos últimos anos, de todos os tempos e que já teve inúmeros outros nomes. É, lá em 96, quando era apenas uma brincadeira dos memes do grupo, eles se chamavam Zero. 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 Aí a coisa foi ficando mais séria e em 99 o Chester Bennington, que já nos deixou, entrou pra equipe e com isso a banda acabou passando a chamar Hybrid Theory. É, mas o novo título mudou pra Linkin Park, inspirado pelo Lincoln Park de Santa Mônica, Califórnia, que era um lugar onde os caras trocavam ideia. Bom, em 2000 eles acabaram lançando um álbum de estreia que acabou sendo batizado como o antigo nome da banda, o Hybrid Theory, sendo que esse disco é o disco de estreia mais vendido do século 21 até hoje. E antes de encerrar a gente abre uma exceção pra falar sobre o Prince. Ah, isso também. Porque simplesmente a história de troca de nome dele é absolutamente excêntrica, assim como ele era, né? É, exatamente. Tem a cara dele essa história. Bom, ao longo da sua carreira o cantor já havia utilizado diversos outros apelidos como Alexander Nevermind, Jamie Starr e Christopher Tracy. Ou seja, totalmente diferente um do outro. O Prince, ele gostava de usar outros nomes pra não ficar com muitos créditos no disco. Ou seja, não parecer que ele gravou, produziu, compôs a mesma canção. Eu também acho. Ele usava uns cor de nomes. Isso é legal, engraçado. Em 93, após brigar com a gravadora, o astro matou o Prince e passou a ser chamado de... Brigado. Tá fácil. T-A-F-K-A-P. Tranquilo. T-A-F-K-A-P. Tá fácil. É. Uma sigla que diz, artista anteriormente conhecido como Prince. E pra complicar ainda mais, ele criou um desenho que se tornou icônico e disse que agora esse era o seu novo nome. É verdade. Ele quis virar um símbolo. É. O cantor manteve o símbolo do amor, como ficou conhecido até o ano 2000, quando o contrato com a gravadora espirou e ele voltou a ser chamado Prince. PURPLE RAIN PURPLE RAIN PURPLE RAIN Valeu, te amo. Solta o controle e vem. É. É. É.